Você vai me revirar o mundo Você não me entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu convido que você não me ama, eu convido O que aloca essa cama eu duvido E o seu sonho não chama por mim Creio que a paixão não morreu, acredito Seu desejo soubeu, acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não me entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama, eu duvido Do que amor dessa cama, eu duvido Que o seu sonho não chama por mim Acredito 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 Que a paixão não morreu, acredito Seu desejo soubeu, acredito Toda briga de amor é assim Eu duvido Acredito Que você não me ama, eu duvido Que você não me ama, eu duvido No que amor dessa cama, eu duvido Que o seu sonho não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu, acredito Seu desejo soubeu, acredito Seu desejo soubeu, acredito Toda briga de amor é assim Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de aquapás Se deixa vir aquela Demora lá, paga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu desejo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me siga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem que é o som Diz que não tem nada bom Me satisfaça, velho, seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 já sou comigo Por isso exijo uma explicação Se escolher eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E vê se exijo não estou aguentando Decida e pare de uma vez que esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Mencada no saco Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Nosso amor tá indo de aquapás Se nessa viragem é laço Demora ou apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me fazem dormir Me siga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho só Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que se ativa a saudade Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz, fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se foi embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Me desce, gente, eu não estou aguentando Decida e pare de uma vez que esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o conto Obrigado pela presença de vocês aqui Vocês terem vindo Muito obrigado a cada um de vocês aqui De Cruzeta Que vieram de outras cidades Pra nos prestigiar Muito obrigado Obrigado meu amigo Márcio Costa Nosso parceiro Muito obrigado Muito obrigado Trazer a gente aqui Muito obrigado Muito obrigado Cada um de vocês Muito bonito seu grito Muito bonito Pra perceber o quanto Ainda te amo Pra todos as damas de verdeira Que presente Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Um real aqui em Bruninho Um real em Piruíto também Gançou Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me venceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu estou de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salário Que a sua liga Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela passe Em tanta tristeza Me traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem em meu lugar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro De ciúme Ciúme até do perfume E ela deixa no salão E a sua amigua Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela passe Em mim tanta tristeza Me traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem em meu lugar Em meu lugar Para todos os meus amigos de bar Aqui presente Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já me vou No meu celular Ela está com saudade Correndo de vontade Querendo me amar Suspendo essa ideia Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Largo o meu Me beber Dar de amor Cair nos braços dele O nosso Pensa pura emoção Amor que foi direto Seu coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enquece Falta de paixão Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra brincar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou Do meu celular Ela está com saudade Correndo de vontade Querendo me amar Suspendo essa ideia Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Largo o meu Me beber Dar de amor Cair nos braços dele O nosso Pensa pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enquece Mal Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Minha meiga senhorita Minha meiga senhorita Eu nunca pude Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou E onde vem 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 Não importa Pois já passou O que importa É saber Para saber Para onde vou Minha meia senhorita Minha meia senhorita E onde vem Mas o que é senhorita Vem com quem Demorando E Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta Depois Eu nunca pude lhe amar E a mais noite de novo Eu nunca pude lhe amar E a minha e a sua Vem morar Com perigo Pega senhorita Vem morar Com perigo Pega senhorita Vem morar Com perigo Vem morar Vem morar Com perigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta Depois Eu nunca pude lhe amar E a mais noite de novo Vem morar E a minha e a sua Vem morar Vem morar Com perigo Pega senhorita Vem morar Com perigo Doce Pega senhorita Vem morar Com perigo Vem morar Com perigo Senhorita Vem morar Com perigo Senhorita Com perigo Senhorita Senhorita, vem morar comigo, senhorita do Rio Ao vivo Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Gerardo de Cruzeta, do meu Rio Grande do Norte, ao vivo Essa aqui eu vou oferecer para os homens solteiros aqui presente, Cruzeta Alô, Nossos Posta Numa noite de insônia sair, sair, procurando emoções diferentes E depois de algum tempo parei, parei, curioso por certo um ambiente Onde muitos tentavam encontrar o amor, uma troca de olhar Na galeria do amor é assim Muita gente à procura de gente A galeria do amor é assim Um lugar de emoções diferente Onde a gente, que a gente se entende Onde pode se amar Livremente Uma noite de insônia sair, 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 encontrei no lugar que eu buscava A galeria do amor é assim A galeria do amor é assim A galeria do amor é assim Muita gente à procura de gente Muita gente à procura de gente A galeria do amor é assim Um lugar de amor é assim Onde a gente, que a gente se entende Onde pode se amar livremente Livremente, onde a gente quer, gente se entende, onde pode se amar, 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 livremente. Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações. Quando a gente desce lá fora, me bate a lembrança, do tempo em que éramos duas crianças, pensando que o mundo era um favo jimel. Ah, esse amor inocente era pra toda vida, jamais entre nós, nem adeus em partida, a nossa paixão tinha bolsa de céu. Parece até que foi ontem, o primeiro beijo, quando fecho os olhos ainda te vejo, e sinto as batidas do seu coração. Há tanta coisa bonita, de um amor tão puro, parece mentira que aquele futuro, que a gente sonhou, não passou de ilusão. Vem no trilho do tempo, o trem do destino, que foi te levando por outros caminhos, deixando-me aqui na estação, solidão. Vem no trilho do tempo, o trem do destino, que foi te levando por outros caminhos, deixando-me aqui na estação. E nessas idas de volta, da minha saudade, eu tive endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. Parece até que foi ontem, o primeiro beijo, quando fecho os olhos ainda te vejo, e sinto as batidas do seu coração. A tanta coisa bonita, de um amor tão puro, parece mentira que aquele futuro, que a gente sonhou, não passou de ilusão. Vem no trilho do tempo, o trem do destino, que foi te levando por outros caminhos, deixando-me aqui na estação, solidão. E nessas idas de volta, da minha saudade, eu tive endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. Vem no trilho do tempo, o trem do destino, que foi te levando por outros caminhos, deixando-me aqui na estação, solidão. E nessas idas de volta, da minha saudade, eu tive endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. E nessas idas de volta, da minha saudade, eu tive endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da recordação. E nessas idas de volta, da minha saudade, eu tive endereço da felicidade, fiquei prisioneiro da felicidade, fiquei prisioneiro da felicidade, fiquei prisioneiro da felicidade. Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração, e confesso que já estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego, nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você. Eu tenho medo de te dar meu coração, e tenho medo de te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as mãos da vida. E nessa loucura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver bendito, eu não posso enganar o meu coração. Eu sei que te amo, cheio de mentiras, e negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu me trago a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero que você dê sim, diz que é verdade, e tem saudade. E ainda você vê essa noite em mim, diz que é verdade, e tem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me trego. Faz o tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego, nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você. E tenho medo de vencer e de perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as mãos da vida. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as mãos da vida. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as mãos da vida. Eu sei que te amo, cheio de mentiras. Agora o som. Eu te quero mais que tudo, eu te quero mais que tudo. Eu me trago a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Diz que é verdade, e tem saudade. Saudade. E ainda você vê essa noite em mim. Diz que é verdade, e tem saudade. Diz que é verdade, e tem saudade. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Quando eu me escuto falar em você Eu sinto o corpo inteirinho tremer Você pode ser o que for Mas eu te amo ainda Sinto vontade de te ouvir falar Vontade louca de te abraçar Provar pra você que te adoro Ah, meu Deus, eu queria Como eu queria saber Meu amor, onde anda a você? Como eu queria saber Como eu queria Quando se ama Mesmo sofrendo a gente é feliz E quando penso Fico estarecendo Como te amo tanto Assim Ai, 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 ai Quando a saudade me dá Eu grito seu nome baixinho E canto pra não chorar Ai, 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 ai Venha me dar teu calor Que o passado Testemunha esse possessivo Ah, 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 ah E a cabeça perdida no ar Leva meu corpo a qualquer lugar Tentando encontrar solução Pro meu mundo vazio Sinto vontade de te ouvir falar Vontade louca de te abraçar Provar pra você Que te adoro Ah, meu Deus, eu queria Como eu queria saber Meu amor, onde anda a você? Como eu queria saber Como eu queria Quando se ama Mesmo sofrendo a gente é feliz E quando penso Fico estarecendo Como te amo tanto Assim Ai, 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 ai Quando a saudade me dá Eu grito seu nome baixinho E canto pra não chorar Ai, 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 ai Venha me dar teu calor Que o passado Testemunha esse vocêzinho Amor 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 Se eu tivesse o Zé das Cachorras Tivesse ainda a ilusão Se eu tivesse o Zé das Cachorras Coragem pra recomeçar o amor Coragem, pois, amor, assim, só Agora é vida sem razão, por quê? Tentando orar, eu só pezei com você A tua ausência vai e vai Me paga Quem paga é o Zé das Cachorras Saudade Eu nunca mais vou esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Alô, é vida sem razão Vida sem razão Tentando orar, eu só pezei com você Tentando orar, eu só pezei com você Na tua ausência vai e vai Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Vou te esquecer Meu amor Nunca mais vou te esquecer Se pudéssemos viver cada bombeira Nunca mais vou te esquecer A coluna Meu amor Alô, meu amigo Márcio Costa Sete-se-me-me Sete-se-me-me A sonora da Sona é Álvaro Sá Depois de muito tempo a bordar Já pensamos que tanto sofreu E deve ser o grito mais famoso do Cruzeiro, né? Você, rapaz, tá gravando aí, tá, velho, tá? Estendeu a mão Se atirou em meus braços e me deixou Com emoção E batendo a paixão Um pedido de felicidade E se eu uso você, me dizia Amor e saudade De repente, em menos de minuto De repente, em menos de minuto De repente, em menos de minuto E logo desapareceu Quanto acordei, não te vi Que desistei E as lágrimas molhadas De repente, em menos de minuto De repente, em menos de minuto De repente, em menos de minuto Você, rapaz, tá gravando aí, tá, velho, tá? Você se transformou Você se transformou no cu E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou Você se transformou Você se transformou Você se transformou De repente, em menos de minuto Com essa dupla Com essa dupla não passa nada De repente, em menos de minuto Você se transformou De repente, em menos de minuto Ao ver chegar no fim Tentou me seduzir Tentou me seduzir Tentou me seduzir Tentou me seduzir Seu corpo ofereceu Tentou me suplicou Perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus e saí Saí da tua vida, eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou quem te amou demais Salvamos ou de mim e me passou pra trás Saí da tua vida de cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais, agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três Ericka Medoça, devine Medoça Eu não tô corrigindo Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus e saí Saí da tua vida, eu só representava O cheque no final do mês Falamos ou de mim e me passou pra trás Saí da tua vida de cabeça erguida Coisa que você não fez Eu acho que vai ser melhor Eu vou gostar Da hora do adeus Você foi de novo Exclusivo Luiz Henrique de Moura Zói Eu acredito Ao ver chegar De novo, de novo Pronto, é isso Faz parte aí O fim Você me deu Você me deu E apenas no extrato da maldade Você quis Você me deu Você me deu Você me deu Os sentimentos que a ti Eu dediquei Quantas vezes o seu brande Eu me enxuguei 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 Não devemos ser Estudo nessa estrada É o fim do amor Sincero que eu senti Mas já pedi Fazer amor Pra te ver E zenzém De nada E quando eu te amava Você me encantava Digo ao meu E sabe a gente Pode ser feliz Exclusivo Luiz Henrique Divulgações É o fim do nosso Eu preciso cantar Preciso fazer o chão Mas você reza Recordações Não toque em mim Hoje eu descobri Que você não é nada Não tentei Você que junte Nessa estrada É o fim Do amor Hoje é do que eu senti Mas aprendi Fazer amor Pra me enxuguei Dizem sem de nada E quando eu te amava Você me encantava De igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Não toque em mim Hoje eu descobri Que você não é nada Não devemos ser Estudo nessa estrada É o santo É o santo Santo mix Mas abre em mim Fazer amor Pra te feliz Sem de nada E quando eu te amava Você me encantava Dizem sem de nada Quem sabe a gente Pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Mas se gosta pra volta Alô Tio Toí Alô Meu amor Quando me beijam Vejo o mundo revirar Vejo o céu aqui na terra E a terra E a terra Nua Os meus lábios Tenho mel E a beira Tira da flor Eu sou pobre 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 Mas é meu O seu amor Quem tem amor Peça a Deus Pra seu bem E ama de verdade Para mais tarde Não ter medo Sem grão Tem chora de saudade Quem foi da vida Que teve um amor E esse amor Sem razão Me deixou E até hoje Não bate no peito A mar Quebra a dor Bruxerim Larararia 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 Eu hoje Vou sair E procurar você Para ficar comigo Eu hoje Vou aprender Que é muito triste A solidão De quem não tem amor Eu sei De ser escravo Do orgulho E agora Resolvi buscar você Eu não Suporto mais Ficar aqui A esperar você Voltar pra mim Você Não pode imaginar Meu sofrimento Porque Seu rosto não me sai Do pensamento Sei Sei que você Não vai voltar Já cansei De tanto esperar Agora vou sair E vou buscar Você de novo Para mim Etiquetas Etiquetas Mente pra mim Vem 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 Porque a saudade Amarga em minha boca A solidão A solidão Aquela ânsia Louca Me desespera E eu não posso Dormir E apaga Do meu rosto Que mereço Arranca As etiquetas Rasga o preço Mas vem por Teu Pra me fazer Feri Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Se eu demoro Mas aqui Eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Eu não penso Mais em nada A não ser Só em voltar Vou depressa E levo O meu amor Nas mãos Para te dar Já não durmo Morro até Só nem pensar Esse canto Só o seu nome Quero gritar Mas se eu grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu morro De saudade E de amor Por você Ai que vontade De gritar Seu nome bem alto No infinito Dizer que meu amor É grande Bem maior Do que meu próprio grito Mas se afano Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Sabe Seu nome E eu grito só E não vivo E não vivo Nas suas juras de amor Que só deixaram sobras Tristes assim Se teu amor fosse mesmo verdade Se tu sofresses o quanto eu sofri Entenderias o dilema De um triste coração que ama E não é ver Sobras nada mais A atorrar em meu ser Sobras nada mais Que me vão me enlouquecer Se hoje está feliz Ao lado de outro vivendo E eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos eu morrendo Nesse drama sem vida Sobras nada mais A atormentar em meu ser Sobras nada mais Nunca mais tive alegria Se algum dia fizeres o mesmo Com esse alguém que teus braços está Pode voltar que eu estarei Como aquele mesmo amor Que guardo para me dar Porém que agora se tu amas Que eu me entendi Peço que esqueças que um dia te amei Porque eu não quero que esse outro Sofra o que eu sofri Vivendo nesta solidão Sobras nada mais Sobras nada mais Que me vão me enlouquecer Que me vão enlouquecer Se hoje está feliz Sobras nada mais Ao lado de outro vivendo E eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos eu morrendo Nesse drama sem vida Sobras nada mais Tanto em imagem ferida Sobras nada mais Sobras nada mais Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Terá de cruzeiro Chegou sem avisar Entrou sem bater E fez acreditar Que eu era tudo pra você Devolva as suas coisas lá pra casa Quando eu dormi Não era toda imaginada Dei no meu coração Nem se importou Com o tamanho do estrago Só esperou Virar o meu amistado Pra me mandar A intimação E deixou na vida Só bebendo A intimação E não bate o coração E a sentença mais sofrida E eu vou dizer que eu ia acabar Nessa bandida E não bate o coração Eu vou dizer que eu ia acabar E não bate o meu amistado E não bate o meu amistado E não bate o meu amistado Nem se importou Com o tamanho do estrago Só esperou E não me amistava Pra me mandar A intimação E deixou na vida A intimação E deixou na vida Só bebendo O rio nos mandam E não bate o coração E a sentença mais sofrida Seja o rio E que ainda A nossa bandida E deixou na vida Só bebendo O rio nos mandam E não bate o coração E a sentença mais sofrida Seja o rio E que ainda Nessa bandida E não bate o meu amistado E deixou na vida E o rio nos mandam E não bate o coração E a sentença mais sofrida Seja o rio E que ainda Nessa bandida E deixou na vida Só bebendo O rio nos mandam E não bate o coração E a sentença mais sofrida Seja o rio E que ainda Nessa bandida E a sentença mais sofrida E que ainda Mais uma vez, lembre-se, tudo que a gente já fez Fique aqui, fica comigo, vou dividir esse amor contigo Falar e amar, e amar, e amar Sonhar e viver é melhor que sofrer Me abraçar, me beijar e consigo dormir Te tocar e imaginar que eu nunca te perdi A paixão, esse fogo, esse amor não morrer Coração, que você vem dizer que sou eu Seu amor, a paixão que você não esquece Diz que eu sou o seu nome e a gente se merece Apare, 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 apare Sonhar e viver é melhor que sofrer Me abraçar, me beijar e consigo dormir Te tocar e imaginar que eu nunca te perdi A paixão, esse fogo, esse amor não morrer Coração, que você vem dizer que sou eu Seu amor, seu amor Seu amor, a paixão que você não esquece Diz que você não esquece Diz que eu sou o seu nome e a gente se merece 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 A paixão, esse fogo, esse amor não morrer Coração, meu amor não morrer Coração, que você vem dizer que sou eu Coração, que você vem dizer que sou eu Coração, que você vem dizer que sou eu Seu amor, seu amor, a paixão que você não esquece Diz que eu sou o seu nome e a gente se merece E a gente sim, merece Não acredito que você já me esqueceu Nossa morida já viveu, não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você, você pra mim Morrei e acendei a chama da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo e o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando E saudade de você O seu nome eu chamo E diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Esse orgulho de lá, de lá, de lá E assuma quem me ama E as coisas não estão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também A chama do amor Está vivendo nosso peito Ao vivo Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Não acredito que você já me esqueceu Nós vamos morreres a vivo, não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você, você pra mim Morrei e acendei a chama da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo e o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo e o mundo vai ouvir E diz o que fazer Tá doendo O seu nome é os poucos Eu sou orgulho de lá, de lá, de lá E assuma que me ama E as coisas não estão indo bem Tudo que estou passando Você está passando também A chama do amor Está vivendo nosso peito Não acredito que você já me esqueceu Cruzeira Seu polícia que eu separei recentemente Que paixão, eu tô doente Será que o senhor envelhe Os vizinhos são reclamados do volume Do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto No som do que há de um lugar Onde a muda que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mal Coração em pedaço Sofrimento é mal Por favor O meu amor me interessou Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Seu polícia que eu separei recentemente E paixão direta E paixão direta e mostra o nome Era que o senhor lhe tem Os vizinhos estão reclamando do volume Do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Eu vou continuar Com o sol do que há de um lugar Com o sol do que há de um lugar Onde a muda que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Eu me pego no reparto Coração em pedaço Com o sol do que há de um lugar Por favor O meu amor me interessou Quem tá roendo aí Como é que eu posso apagar Esse amor da memória Esse amor da memória Me deixar na bebida Essa é a trilha sonora da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego Correndo e o caça-ceiro Já que você entrou Ao vivo aí da live Com o copo cheio na mão Esperta aquele pedralho aí no paredão Nem me curei na minha saca Mas chego já na bagaça Hoje eu choro em mim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zé Mão tanto valor pra mim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus, quanto mais eu rezo Eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo Como é que eu posso apagar Seu patamar, Cedês Me deixar na bebida Joaninha, Cedês Jalene, Cedês Jalene, Cedês Jalene, Cedês Jalene, Cedês Al vivo aí da live Com o copo cheio na mão Esperta aquele pedralho aí no paredão Nem me curei na minha saca Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zé Mão tanto valor Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus, quanto mais eu rezo Pra não beber, bebo, sim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Vindo o som do Zé Natal! Pessoal de Natal! Natal! Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Ele te feriu E é a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Suas ferido Suas ferido Não tenha medo Nunca te bater Porque eu sou seu anjo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu te ver Eu vou te ver Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Estou aqui Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te besar Eu só quero curar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo De você Deixa ele Vem embora Comigo Deixa ele Vem embora Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu te ver Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu te ver Enquanto eu te ver Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Eu sou seu anjo Eu sou seu anjo Eu sou seu anjo Eu sou seu anjo Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar Eu sou seu anjo Eu sou seu anjo Eu sou seu anjo Você pode provar Eu sou seu anjo 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 Eu sou sua anjo Eu sou meu amor Eu sou seu anjo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma